A número regimental declara aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Enquanto o nosso presidente, enquanto ele vai se assentando aqui, eu vou terminar só a leitura aqui, viu, presidente. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências e e-mails recebidos via com as comissões do senhor Heber Nepomuceno, SIC 1591, em que sugere a aplicação de multas previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil, do senhor Redilson Santos, em que questiona a reformulação das modalidades de viagem e do transporte coletivo interestadual, do senhor Weberson Brandão, em que reclama acerca da má prestação de serviço da empresa Oi, do senhor Lucas Almeida, em que questiona o procedimento administrativo adotado pela Secretaria de Fazenda, no que tange a isenção de ICMS para aquisição de táxis, da senhora Doraliz Calazans, em que reclama acerca do aumento do IPVA em 2023. Comunicação do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, em que indica a deputada Maria Clara Marra como membro efetivo desta comissão. Passo neste momento a presidência para nosso amigo deputado Adriano, né, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também nossos colegas Eduardo e também Elismar Prado. Eu nem tinha dado bom dia, bom dia aos nossos amigos aqui na comissão. Melo é bom, bom dia a todos, queria agradecer e pedir desculpa, né, pelo atraso, agradecer nosso querido Douglas Melo, nosso vice-presidente, o Eduardo, o Elismar, pedir desculpa a todos vocês aí, porque tem hora que a dinâmica do nosso gabinete não deixa de sair, né, para me sair de lá, não é, gente, peraí, dá licença que eu estou voltando, mas nós estamos aqui de volta. O presidente acúmbe o recebimento do projeto de lei número 1463, barra 2022 e avoca a relatoria do mesmo. Passa-se a segunda fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam a apreciação do plenário. Segunda fase, discussão e votação de preposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 866, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica o pedido de informações sobre as seguintes questões. A FETAS ACMIG, quantas multas foram aplicadas à companhia nos anos 2021 e 2022, qual o valor total das multas aplicadas à companhia nos anos 2021 e 2022, quais foram as 20 unidades da companhia que receberam o maior número de multas em 2021 e 2022 e quais foram os 20 municípios de Minas Gerais que tiveram mais caras de interrupção e fornecimento. em 2021 e em 2022 e quais foram os 20 períodos e locais de maior interrupção de fornecimentos em 2021 e em 2022 e quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais reclamações dos consumidores em 2021 e 2022. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 868 barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica em Brasília o pedido de informações sobre as seguintes questões. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica em Quanto às multas foram aplicadas à companhia por falhas relacionadas com os serviços prestados aos consumidores dos municípios de Divinópolis nos anos de 2018 a 2022. Qual é o valor total das multas aplicadas à companhia por falhas relacionadas com os serviços prestados aos consumidores do município de Divinópolis dos anos de 2018 a 2022. E qual é a quantidade de reclamações de consumidores contra a companhia por falhas relacionadas com os serviços prestados no município de Divinópolis dos anos de 2018 a 2022. Autor deputado Eduardo Azevedo. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 869, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações o pedido de informações sobre as seguintes questões relativas à OIS-SA. Quantas foram e qual o valor total das multas aplicadas às empresas em 2021 e em 2022. Quais foram as 20 unidades das empresas que receberam o maior número de multas em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais casos de interrupções de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os períodos e os locais de maior interrupção de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais reclamações dos consumidores em 2021 e em 2022. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Em votação e requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 870, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações o pedido de informações sobre as seguintes questões relativas à TIN-SA. Quantas multas foram aplicadas às empresas Quantas multas foram aplicadas às empresas em 2021 e em 2022. Qual o valor total das multas aplicadas às empresas em 2021 e em 2022. Quais foram as 20 unidades da empresa que receberam o maior número de multas em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais casos de interrupção de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 períodos e locais de maior interrupção de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os municípios de Minas que tiveram mais reclamações de consumidores em 2021 e em 2022. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 871, barra 2022, turno único. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações o pedido de informações sobre as seguintes questões. Afetadas a Claro S.A. Quantas multas foram aplicadas às empresas em 2021 e em 2022. Qual o valor total das multas aplicadas à empresa em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios e quais foram as 20 unidades da empresa que receberam o maior número de multas em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas Gerais que tiveram mais casos de interrupção de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 períodos e locais de maiores informações de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais reclamações de consumidores em 2021 e em 2022. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 872, barra 2023. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações o pedido de informações sobre as seguintes questões. Afetar as empresas. Telefonia Brasil SA Vivo. Quantas multas foram aplicadas às empresas nos anos de 2021 e 2022. Qual é o valor total das multas aplicadas às empresas em 2021 e em 2022. Quais foram as 20 unidades da empresa que receberam o maior número de multas em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas que tiveram mais casos de interrupções de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 períodos e locais de maior interrupção de fornecimento em 2021 e em 2022. E quais foram os 20 municípios de Minas tiveram mais reclamações de consumidores em 2021 e em 2022. Deputado, autor do requerimento, deputado Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. As deputadas ou as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação das proposições da comissão. Requerimento de comissão nº 940, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 5º, combinado com o artigo 128 do requerimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater a reglamentação de bicicletas elétricas ou motorizadas, a fim de que seja elaborado, no fim do debate, um dossiê a ser encaminhado ao Ministério dos Esportes. Deputado estadual, Douglas Melo, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Ô, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Eu estou solicitando que a gente possa debater em audiência pública esse tema, tanto aqui na Comissão de Defesa do Consumidor, quanto também na Comissão de Transportes, porque eu venho sendo procurado em Sete Lagoas e em toda a região por vários usuários das bicicletas elétricas, as bicicletas motorizadas também, e eu vejo nesses usuários um desespero muito grande, porque quando eles adquiriram, deputado Eduardo, essas bicicletas, a maioria não sabia da obrigatoriedade de ter que emplacar e também de ter que ser habilitado para estar nessas bicicletas. E a polícia militar, ela vem fazendo várias operações na nossa região e talvez até no estado de Minas Gerais, e a polícia tem se mostrado muito preocupada também com o uso dessas bicicletas para o cometimento de alguns crimes. E é claro que nós sempre temos que lembrar que aqueles que estão cometendo os crimes com as bicicletas são uma menor parte, mas estão prejudicando aqueles que são sérios e muitos, inclusive, utilizam as bicicletas para irem para o trabalho, para levar seus familiares. Eu, inclusive, conheço em Sete Lagoas um cidadão que é uma pessoa muito do bem, é um trabalhador, esse cidadão tem uma história de luta muito conhecida na cidade, tem dois filhos especiais e que ele vem sofrendo muito porque utiliza da bicicleta para trabalhar e ter o seu ganha-pão. E está preocupado, porque a sua bicicleta também, ainda, segundo ele, não reúne as condições para ele trafegar. Então, quando a gente pede essa audiência pública aqui, é para trazermos a polícia militar, a mantenedora da lei, para trazer a polícia civil, neste caso, com o DETRAN, para que o DETRAN possa falar como esse assunto tem sido tratado e para que a gente possa informar a esses usuários. Porque quando eles compraram lá atrás as bicicletas, e aí eu acho que é um erro da lei federal, não houve uma divulgação. E é claro também que aquele que está vendendo a bicicleta elétrica, aquela empresa que produz as bicicletas, ela simplesmente está colocando no mercado. Onde que eu acho que houve um problema é que não foi divulgado amplamente para o usuário que ele seria obrigado a ter a bicicleta emplacada, a ter a carteira de habilitação. Então, a gente quer trazer aqui para essa casa a discussão na Comissão de Defesa do Consumidor, que é a principal função nossa, que é defender os direitos do consumidor e do contribuinte, mas também na Comissão de Transportes, porque a gente tem que saber quais serão as medidas a partir de agora. Quem continuar comprando a bicicleta vai ter realmente que emplacar? Vai ter realmente que ter habilitação? Se nós temos uma lei federal, e quando, inclusive, eu procurei o Tenente Coronel Onés em Sete Lagoas do 25º Batalhão, eu até fiquei surpreso, porque, e acredito também, não sei se todos os deputados aqui já sabiam, mas eu não sabia da obrigatoriedade de ter que emplacar as bicicletas. Você sabia, Eduardo? Sabia, Elismar? Está bem, Adriano. Então, é um assunto tão novo, de vez em quando, lá em Sete Lagoas, virou realmente uma febre, tem muita bicicleta motorizada, mas quando o Tenente Coronel me falou, não, deputado, a gente está abordando, porque a lei federal, ela diz que a bicicleta tem que ser emplacada. E eu me lembrei daquela situação da cinquentinha, que foi muito debatida também na época, que obrigava-se a ter a carteira de habilitação, mas no caso das bicicletas, como eu vi muita gente rodando, eu imaginei que não tinha essa obrigatoriedade. Acho que é muito pertinente, e se é uma lei federal, é claro que nós vamos sempre esbarrar, que nós não temos aqui poder legislativo para sobrepor uma lei federal, mas de certa forma, acho que o governo de Minas, ele pode ajudar, pelo menos divulgando e dizendo para esses usuários que é obrigatório sim a placa de habilitação, a placa ali para reconhecimento, a placa dessas bicicletas e também a carteira de habilitação. Acho que vai ser um tema muito bom para nós trazermos para cá, e eu estou muito preocupado com aqueles que adquiriram as suas bicicletas motorizadas e também elétricas, porque é um prejuízo enorme. Muita gente hoje só está conseguindo levar o seu ganha-pão através da bicicleta, não estamos aqui, é claro, para questionar leis, mas a gente quer também proteger o consumidor. Na hora que ele está comprando, ele não está sabendo que lá na frente ele vai ter que emplacar e vai ter que portar a sua carteira de habilitação. É isso, viu, senhor presidente? Então, quero agradecer e contar com os nossos colegas aqui. Já conversei também com o deputado Tiago Cota, da Comissão de Transportes, e ele achou também a ideia muito importante para a gente trazer aqui para casa. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 964, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte, a deputada que subscreve requer que a vossa teoria nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto de lei número 146, barra 2023, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra o idoso. Deputado estadual, Alei Portela, em votação, o requerimento. As deputadas e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontro. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o nosso vice-presidente, Douglas Melo. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações acerca da documentação exigida dos condutores profissionais autônomos de passageiros na categoria de aluguel táxi para obtenção da isenção do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS na compra de veículo novo e em especial acerca do fundamento constitucional e legal para a exigência de apresentação de extrato previdenciário que comprove o recolhimento de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social e NSS pelo período mínimo de um ano à luz da legislação pertinente notadamente das leis federais números 12.468 de 2011 8.212 de 1991 e 8.213 de 1991 bem como do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária com fase número 38 barra 2001 da lei número 6.763 de 1975 deputado Adriano Alvarenga os deputados que aprovam posso colocar em votação? Os deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado o requerimento requerimento número 1.078 de 2023 o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre a forma do cálculo imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA para o corrente exercício explicando se houve aumento da carga tributária comparativamente comparativamente aos exercícios anteriores especialmente em relação a veículos usados considerando ainda que estamos mais em um período pandêmico no qual houve uma alteração de mercado os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado o requerimento requerimento número 1.135 de 2023 o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao PROCON Assembleia pedido de providências para apurar a reclamação enviada a esta comissão pelo cidadão Eberson Ormar Gualberto Brandão mensagem número 100 818 a qual noticia uma série de irregularidades de atendimento praticados pela operadora de telefonia Oi os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento e requerimento requerimento número 1.136 deputado subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado ao PROCON Assembleia pedido de providências para que seja apurada a reclamação enviada a esta comissão pelo cidadão Edilson Santos mensagem do número 100 150 na qual relata problema no atendimento prestado pela viação Rio Doce Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência da comissão para o deputado Adriano Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e convoco aos membros para a próxima reunião ordinária determinada na levadura da ata e encerro os trabalhos adeus Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez.